Olá pessoal, aqui é a Lady e hoje eu trago para vocês o Orbe Bot, o novo título da Rata Laica que conta com duas versões de troféus para Playstation 4 e Playstation 5. O jogo é crossbar e portanto você compra uma versão e ganha outra. Essa é uma platina que pode ser feita em torno de 5 a 10 minutos e você nem precisa usar um guia. O Orbe Bot é aquele jogo bem linear que você vai seguindo em linha reta. Aí é claro que às vezes você vai ter que abrir uma porta para continuar prosseguindo, mas são desafios bem simples e o único mais complicadinho eu vou estar explicando aqui para vocês fazerem facilmente. Então vamos a algumas dicas. A primeira coisa que você deve fazer é ir até o menu de settings e estar selecionando os comandos X e Y. Porque dessa forma vai ficar mais fácil de você estar controlando tanto a câmera quanto a movimentação da bolinha. Essa platina sai no início da fase 4, mas até chegar até lá é bom a gente estar prestando atenção em alguns troféus específicos que consistem em você derrubar 5 barris, 5 caixas e 5 esferas diferentes. Então toda vez que você vê que não tem ali nada protegendo as beiradas e vê caixotes e barris, você pode aproveitar a oportunidade e estar derrubando eles. Fora isso também é necessário que a gente esteja colecionando 3 gatos, que é o colecionável do jogo. Até o início da fase 4, você encontra em 5 pelo caminho. Então sempre que você vê um e achar ele de boa de estar coletando, já pega ele e adiante esse troféu. O jogo também possui checkpoints para estar facilitando a vida da gente. E agora no vídeo eu cheguei na parte que eu queria explicar para vocês, pois é a única parte do jogo que é necessário que você pense um pouco. Aproveitando essa parte então, você pode estar pressionando esse botão por diversas vezes para as bolinhas se acumularem ao ponto de elas se jogarem no ar e você já acumular aquele troféu de jogar esferas no chão. Agora referente ao quebra-cabeça, você deve perceber que nós temos 3 canos. E lá embaixo existem 3 botões, que variam de cor entre azul e vermelho de acordo com a bolinha que estiver passando em cima. Ou seja, o foco aqui é você deixar na seguinte ordem, vermelho, azul, vermelho. Os botões lá embaixo, estando nessas cores, você pode chamar mais uma bolinha. Então sim, você vai tacá-la na primeira, no primeiro cano. E quando ela chegar lá embaixo, ela vai se teletransportar lá para cima. E então ela vai ativar o botão que libera a porta. É bem simples, gente. Lembrando, é só deixar azul no meio e então tacar uma bolinha no primeiro cano. Se por algum motivo a esfera não alcançar o botão, é só você ficar tacando mais bolinhas no primeiro cano até ele apertar. E então você pode prosseguir pelo jogo normalmente até obter a platina. E é isso. E antes que o vídeo acabe, eu gostaria de deixar um grande abraço para o Felipe Senna, que acompanha aqui o meu canal desde o começo. Então pessoal, espero que tenham gostado. Quem gostou daqui, like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.